The future is bright, it's covered in gold, know that we are ready, ready to move on. Neste Natal, mude para a fibra da Vodafone e escolha a sua oferta. Até 6 meses de Netflix ou super Wi-Fi extra, ou um desconto num smartphone. Para si e para a sua família, de coração. Feliz Natal. Vodafone.